E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak Então vamos mostrar as atualizações da Quanta Atualizações do jogo em si, né? Então tem... Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa o primeiro gastar aqui, né? As pontuações Vou gastar tudo, por isso eu tô com preguiça de ficar mudando essas Beleza, já mudei aqui Então vamos mostrar as atualizações que nós tivemos Aqui, então vamos ver Vamos lá, a gente tem esse Azuri Paradise É, então temos a Katia Maria Você que esqueci o nome dela, né? Então tá bem legal, né? Então vamos ver o que a gente tem pra ganhar aqui, né? Então... Pô, 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 pô Pá, 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 pá Para, pá, pá, pá Já passei isso aqui... Vai 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 vai... Waipon... Desk, deixa eu finalizar aqui o task... Pronto... Agora sim, agora sim ó... Já fiz tudo o que eu deveria fazer... Então deixa eu pegar aqui o uso dele mission. Ah, o que é difícil, vamos ver, oh, vamos para o trial. Tchau, tchau! O que que é isso? Eu não sei o que que é isso, cara. Eu não sei o que é isso, cara. O que é isso? Eu não sei se eu! Já está no subtertivo. Associação de montagem a terra na minha mente é mais um especial nessa interesse Ok, vamos lá, todos os arras foram levados. Se isso se terminasse, eu vou pegar o UQ. Quem é essa daqui? N Está bem provocativo Aqui tudo bem eu não entendi é mais ou menos be brave mas somente caraca Vamos ver o que é isso! Próximo, todos. Se isso se terminou, vamos ter bastante dinheiro. fit já testou esse que eu testei caro o que é essa daqui aquela menina que fica usando aquele orelhinhas acho que ela assim que usa umas orelhinhas ridículas já sei não é que a lou ore é outra o que é Nossa, velho Caralho Caralho Como você pode usar? Não estou me engançando! Nessssss Gostei, gostei, gostei Oh, gostei Gostei Por que apareceu a Yao? Eu coloquei o Handle Vamos, 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 vamos testar outras Outfit Ah, essa é da orelhinha Das orelhinhas robóticas Das orelhinhas robóticas Deixando-se Minha Um E Um 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 Oh, parece aquele relâmpago de plasma, né, do Aeoria Caraco, mano Interessante, interessante Vinha Alright, alright, alright Uh Eu agora vou testar o último aqui. Oh, ela está... A chinesinha esqueceu o nome dela, era Shin alguma coisa. Oh, finalmente uma roupa assim bem... Bem marcante. Outfit bem da hora. Shinshine. Grrr. Ah! Caracos! Oh! Gostei desse especial! Oh! Gostei! Shinshin! Ah! 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 Shinshin está muito legal! O que é isso? Dá para chamar todas? Ah! 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 4, 3, 1... 4, 3, 1... 1... 2... 3, 2, 3... Ah! Ah! O que é? O que é? O que é? 3, 4, vou para o segundo andar, 3, 1, 3, 1, 2, 3, Beleza, peguei todas as peças do quebra-cabeça, então não tem mais o que fazer, Eventes, Kátia, vou testar, Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Ok 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 Eu já tenho ela. 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 Já vi. Eu já tem ela. 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 Eu já tem ela.